No aniversário de Barbosa, você pode ganhar fixos em R$ 100.000. Chocolate Lacta Bees Extra, 45 gramas, R$ 1,99. Whisky Ballantines Escocês Bourbon, 750 ml, R$ 69,90. Sabão líquido Ariel Concentrado, 2 litros, na compra de 2 unidades, cada sai por R$ 29,99. Imperdível, lavadora 10 kg, sugar Lava Max por R$ 489,90 ou em 10 vezes sem juros. Faqueiro Tramontina Leme, 20 peças, só R$ 49,90. Beba com moderação. Aniversário de Barbosa! Aniversário de Barbosa!